A CIDADE NO BRASIL Hoje tive um sonho, mãe. Sonhei que era pai de pessoas a quem não conseguia ver a cara. E uns, mãe, queriam oferecer-me flores e abraçar o pai que não conheciam e outros rogavam pratos. Que morra no inferno, que rebente a tripa da tão cheia. E todos os meus filhos foram-me chegando a mim, mãe. E tocaram-me e empurraram-me para um trono que era também um cadafalso. Morto ao pai! Viga ao pai! Gritavam e gastavam o meu nome Salazar. Durante este projeto andámos pelos sítios onde ele viveu e trabalhou. Falámos com pessoas das poucas que ainda existem que falaram com ele diretamente, que viveram com ele. que nos foram dando algumas pistas. Agora, não é fácil. Realmente é difícil. Já pela carga toda que isso transporta. E depois pela dificuldade em encontrar... O Salazar é uma pessoa muito enigmática. Eu acho que ele tinha uma persona para os discursos que não é propriamente aquilo que ele era na intimidade. Eu acho que essa ambiguidade é o centro desta peça. Porque, apesar de tudo, o Salazar não foi um fascínora que desatou a matar pessoas. Não é bem isso. Tinha esse lado negro e tinha outro lado que há muita gente que hoje ainda defende e nós contactámos com imensas pessoas que defendem o Salazar. Tudo isso é fascinante, meus amigos. Mas a mim não interessa nada. A mim interessa... o picho. Salazar. O animal. O segredor. Talvez ele pudesse ter sido a todo. Não me custe imaginar. O passo firme. A sombra do chapéu a cobrir-lhe os olhos. Não importa algo que tive, mas viril. Há coisas que são verdade. Há coisas que são ficcionadas. Há coisas que são verdade, mas tivemos que dar um toquezinho para encaixar no texto, na cena. Há coisas muito circunstanciais. Há outras que não. Nós não tínhamos um texto quando chegámos aqui. Tínhamos uma equipa de atores. Tínhamos um escritor, que é o Nuno Camarneiro. Tínhamos uma equipa de historiadores. E, a partir daí, fomos construindo devagarinho aquilo que hoje são as cenas do espetáculo. Podíamos casar. Podíamos casar. E podíamos ir de lua de mel. Para Porto Rico. Como então para o Rio de Janeiro. Copacabana. Ipanema. E depois voltávamos. No transatlântico. Nós achámos que era muito importante criar outros pontos de contacto com o público. Então, as mesas redondas foram, e por isso se chamam mesas redondas, para terem este registro mais inclusivo com o público, foram desenhadas de uma forma que potencie isso, que as pessoas possam falar, possam dar a sua opinião. Há muita gente, de gerações mais velhas, que quer sempre contar as suas histórias e que quer contar as suas experiências. Isto é um material que ainda está em fervorcência. Depois, a questão do filme. Não há nenhuma intenção de fazer uma reconstituição histórica. É o confronto do ator com o tempo presente, mas com este estranhamento de alguém que está a interpretar o Salazar, chegar hoje em dia à Faculdade de Direito. O choque entre estas duas possibilidades. Deixemos o homem ir. Entregue aos destinos da nação. Convicto de ter sido escolhido por Deus e pelo povo. Deixemos o homem como está. Indiferente às muitas marés do sangue e a todos os caprichos da carne. A história precisa dele. Afinal, meu querido, não és bem um homem, mas uma abstração. Não é um best-of, não é um sarau sobre vida e obra, não é uma linha cronológica. Aquilo que nós chamamos desde muito cedo é um laboratório. Um laboratório de atores e investigadores e que experimentam coisas, experimentam cenas de teatro, experimentam personagens, experimentam diálogos, monólogos, músicas, danças, canções. Dentro do dia, o cidade, o povo é... O povo é... E aí